E aí, gente, começa mais um episódio do nosso papo daqui, mais uma entrevista com algum jogador que passou aqui pelo Grêmio ou pelo Inter. Como vocês sabem, toda semana tem entrevista com um cara que passou por aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que eu comecei a acompanhar futebol em 2003 para 2004. Foi o ano que ele jogou no meu time e foi o cara que me fez querer ser goleiro. Eu não virei goleiro, jogo na Várzea, mas o cara que me fez querer ser goleiro pelos uniformes diferentes, pelo jeitão irreverente que chegou aqui, que é o Tavarelli. Tudo certo, Tavarelli? Oi, tudo bom? Prazer poder estar conectado com vocês, com todos os gremistas, com todo o grande povo do Rio Grande do Sul, o Grenal, famoso Grenal. Acompanho sempre, eu sou um gremista, um gremista mais, desde que me tocou jogar no Grêmio, abracei a esse povo gremista, assim que me considero um gremista mais, um torcedor mais do Grêmio, né? Tavarelli, talvez a tua história até seja parecida com a Kuderleia no Grêmio, a tua foi no Olímpia, jogou anos no Olímpia, conquistou muito título aí, e inclusive tu ficou conhecido pelo torcedor gremista no Olímpia, na Libertadores de 2002. Queria saber como é que foi o teu começo no futebol, como é que foi o teu início no Olímpia, tu sempre quis ser goleiro? Ah, em verdade, eu jogava num time da segunda divisão, né? Joguei há uns 15 anos num time que era perto da minha casa, do meu bárrio. Taquari, que depois estuvo muito tempo também na primeira divisão, eu joguei há uns 15 anos na primeira divisão até de 1985, 1985 até 1991. Depois, o Olímpia me comprou meu passe, né? Comprou no 91 e aí passei a jogar no Olímpia. A partir de 91, hice toda a minha carreira no Olímpia, joguei aí desde 91 até que fui para o Grêmio, voltei, joguei no Olímpia e me aposentei aí no Olímpia. Então, praticamente, minha segunda casa é Olímpia e me tocou também estar e compartilhar grandes times, grandes planteles. Então, ganhei muitos títulos no Olímpia. Então, a gente se identifica muito comigo. E nos clássicos, né? Cerro Olímpia aqui, o que pra lá é o Grêmio Inter, aqui é o clássico Cerro Olímpia, Olímpia Cerro. E também joguei 33 clássicos e muito barulho, muito show aí, assim que a gente está muito identificada comigo. Por isso, né? Joguei 33 clássicos, ganhei 16, empatei 10 e perdi 7 clássicos. Mas a gente me identifica muito com os clássicos, né? E isso, né? E sempre quise sair fora e houve a oportunidade para ir no Grêmio e não dudei e fui para lá, né? E como é que foi aquela semifinal em 2002, Alívio? Aquele tempo tu saiu vitorioso. Para nós, Grêmio, isso não foi tão bom te ver parceiro aquela vez em 2002, mas tu eliminou o Grêmio dos pênaltis. Foi complicado, né? Foi muito complicado. Primeiro, para o Grêmio, né? O Grêmio tinha um time que armou um time para sair campeão da Taça Libertadores, Olímpia também. Era um clássico sud-americano e, bueno, depois por tudo o que se deu lá no Olímpico, né? Que entrou o dirigente aí, tinha que bater o penal, ficou 25 minutos parado o jogo. Essa definição por tanda de pênaltis, deu isso, então, quedou na história, né? Quedou na história e aqui no Olímpia, todo mundo lembra, todo mundo lembra dessas definições que foram dramáticas e que, naquele momento, tocou ganhar para a Olímpia, né? Aquele ano de 2002, para ti, ele também é muito importante porque tu tem a oportunidade de ser o goleiro da seleção na Copa do Mundo e dois jogos ali, os dois primeiros, quando o Chilavé estava suspenso. Tu já tinha sido convocado várias vezes, jogou a Copa América, jogou eliminatórias. Como é que é para um goleiro defender a seleção do seu país numa Copa do Mundo, como tu teve aquela oportunidade em 2002? Ah, é a maior satisfação que um atleta, um jogador de futebol, é um regalo da vida, né? Não é um regalo do futebol, é um regalo da vida porque quando você está representando o seu país no Mundial, toca o himno nacional, né? Então, você aí passa a sua vida em segundo, né? Você quer chorar, você quer chorar de alegria, passa desde que você tem uso de razão, até esse momento, tua vida passa em segundo e é uma sensação muito boa, sentimento encontrado, passa as coisas boas e não tão boas em segundos. E realmente esse momento, quando você representa o seu país, é um regalo, um lindo compromisso, né? Uma responsabilidade muito grande, mas é o melhor que pode passar. Um regalo que a vida dá para o jogador, para o atleta, por o esforço que fez para chegar aí, né? E tá falando ali, em 2004, tu vem para cá, tu vem jogar no Grêmio. Como é que chega essa proposta do Grêmio para ti e como é que foi? Tu chegaria para substituir o Danley, que é o maior goleiro da história do Grêmio, que ele sai no fim do ano. Como é que chega essa proposta e como é que foi para ti esse desafio? Não, deu uma oportunidade, porque justamente o Danley estava saindo do Grêmio, né? Que o Danley é toda uma instituição dentro do mesmo Grêmio. E deu a oportunidade e tem aí parceiros, meu parceiro, muito amigo meu, é Chiqui Arce, né? Chiqui Arce me falou muito do Grêmio, que tem quase as mesmas costumas que aqui, as tradições, o chimarrão, a gente muito boa, a gente muito bacana. Então, era um desafio também para mim ir a jogar em um time tão importante como o Grêmio, né? E como é que o Grêmio em 2013, o Grêmio quase caiu, o Grêmio acaba caindo ali em 2004. Qual é que é o ambiente que tu encontra no Grêmio quando tu chega, assim, estava... Não, o Grêmio estava passando por um momento não bom, né, financeiramente. Mas, quando eu fui, eu ganava muito mais no Olimpia que no Grêmio, né? Mas, por querer ir, por querer ter esse desafio, eu fui para o Grêmio, né? O Grêmio estava passando por um momento político também, né? Político, futbolístico, não muito bom. Mas, essa transição, acho que esses problemas financeiros, problemas políticos, repercutiram muito em 2004, né? E o clube trouxe muitos treinadores em pouco tempo, e houve muitos cambios, e então o Grêmio teve que cair. para a segunda divisão. Mas, essas coisas também, essas oportunidades, fazem que o Grêmio depois fosse muito, muito melhor. Muito melhor instituição, muito melhor time. Aconteceu com o River Plate da Argentina, caiu para a segunda divisão, e hoje está novamente na semifinal da Taza Libertadores por quarto ano consecutivo. E essas coisas, obviamente, que ajudaram também para que o Grêmio se possa refundar e que depois possa estar à altura das circunstâncias de uma instituição tão grande como o Grêmio, né? E uma coisa que chamou muito a atenção do torcedor quando tu chegou, como eu te disse, eu até quis ser goleiro olhando tu jogar, eram as tuas camisetas. As tuas camisetas eram muito diferentes. Tinha os desenhos. De onde é que veio essa ideia dessas camisetas? Como é que chegou isso? Eu sou um desenhador empírico, que se diz aqui, não? Não estudei, mas empíricamente, espiritualmente. E aqui eu desenhava minhas camisas com o dono do Ulsport, que são as marcas das luvas dos goleiros. E eu desenhava aqui. Até hoje, a gente compra minhas camisas, né? Até hoje, há uma linha de mono tabarelli que a gente compra e tem muito, né? Eu gostava muito de desenhar minhas camisas, colores, combinações e todo esse tipo de coisas. Em Grêmio, também tive essa oportunidade. E a gente aí do departamento de marketing deixou para mim isso. E, bueno, combinamos aí colores, modelos, pá, pá, pá. E ficou também um modelo aí do macaco mono tabarelli. E, tabarelli, teve vários caras que jogaram naquele ano contigo ali, em 2004, que eu já entrevistei. O Bruno, o Leanderson, o Jorge Lucas. E todos eles falaram que, se fosse em outro momento, o Bruno mesmo entrevistei essa semana e falou assim, cara, se fosse hoje, eu teria voado no Grêmio. Mas o Grêmio estava muito complicado naquela época. Tu acha que a tua passagem teria sido diferente se tu estivesse vindo num momento melhor estruturado? Ah, e o que acontece é que, claro, uma coisa é o que aconteceu, né? Isso nada pode borrar também, né? Esse não foi um bom ano para todos nós aí. Mas, sim, havia um clima um pouco... Um clima político, um clima de inestabilidade. Então, isso genera muita desconfiança da torcida, para a diretoria. E é um cúmulo de coisas, uma sumatória de coisas que... que fazem que os projetos valham bem ou valham mal, né? Então, aconteceu e... De todas essas coisas, a gente teve que aprender. Tuve que aprender. E o Grêmio mesmo também. Mas, claro, havia muitos jogadores que vinham, muitos jogadores que saíam. Então, não havia essa estabilidade no plantel, no time, para um ter regularidade, né? Itavarelli, um dos caras que eu entrevistei, que, inclusive, te mandou um abraço, eu quero saber se tu lembra de uma história. Foi o Pitbull. Não tem uma história de um extintor no hotel, aí, que tu tá com ele? Você é louco. Pitbull é maluco, cara. Não tá vendo? É doido. Doido. Um dia, estávamos jogando, fomos para a Criciúma. Fomos para a Criciúma, e o cara aí que estava com... com um tema aí de... para incêndio, sabe? Na habitação, trava, ficou todo mundo branco. Um louco. Louco. Mas ele, meu parceiro, é um cara que eu... Eu quero muito ele, né? Gosto muito dele, porque ele é um cara muito engraçado, né? Ser uma maldade, é um cara super positivo. Me lembro que fomos à pescaria com ele, íbamos para o Rio Grande do Sul, interior, íbamos à pescaria com o irmão dele, e ele na Pitbull, todo mundo gosta dele. É um louco, doido, mas... Mas é um cara... É um cara muito... muito legal, muito bacana. E já que ele te entregou dessa história aí do extintor, não tem nenhuma história dele para entregar ele e contar para a gente? Não, essa história, né, que eu conto para você, que estávamos aí no... em Chilma, e o cara aí, Pitbull, no hotel, entrando no quarto aí, com todo esse negócio aí de... para incêndio, sabe? Extinguidor. Sabe, o extinguidor? Aí, todo mundo branco, e aí foi o senhor Verardi e mandou embora ele a Porto Alegre. Depois, ele estuvo aí, Pitbull estuvo aí suspendido, acho que... uns dias, uma semana, uma coisa assim. Depois jogou, e fez goles de todos os colores, né? Fizou goles para... para a Grêmio, me lembro contra... de tiro livre, contra São Paulo. Jogamos, ganamos aí no Olímpico, 2-1, e... virou... virou ídolo, virou ídolo, maluco, doido. Doutor Mariel, em 2004, termina o ano e tu não fica depois para disputar a Série B, tu volta para a Olímpia. Por quê? Não teve renovação? Tu não quis ficar? O Grêmio... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tuve, tinha umas propuestas para ir ao Atlético Paranaense, tinha outra propuesta para ir ao... a Fluminense, me lembro. Tinha outra propuesta de Curitiba também para ir para lá, mas... eu estava... eu estava também com ganas de... de voltar aqui no Paraguai e cerrar já minha carreira porque também tinha outras coisas, né? Tenia outros negócios, outros projetos e então... que também tinha... tem uma coisa, tem uma coisa, tem uma coisa, os comentários dos vivos... tem alguma coisa, tem uma coisa... a gente... tem um fr층 only eu vou te lembrar para ir ao finals, eu vou te lembrar Opa, voltou? Oi Acho que tinha saído fora, tu tava falando que tu sai do Grêmio porque tu queria voltar, tinha dito não queria, porque teve propósito Curitiba Atlético, Fluminense, mas tu queria voltar pro Paraguai pra se aposentar e fazer outros projetos, é isso? Sim, 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 e depois eu tinha uns projetos aqui que não tinham que ver com com futebol, mas depois fiquei novamente envolvido porque trabalhei na Olimpia trabalhei na Olimpia como diretor esportivo e chegamos na final da Libertadores com Atlético Mineiro justamente encontrei a Cuca, que foi nosso técnico aí no 2004, estuvimos lembrando também aí, quando estuvimos aí oportunidade de falar encontraram aí na final e depois de ficar de diretor esportivo fiquei novamente até 2016, mas agora tem uma meu cunhado é Roque Santa Cruz, você está ligado jogador centroavante eu tenho uma fábrica com ele tem uma fábrica com ele aqui do mascarilhas sabe, que também enviamos para Rio Grande do Sul agora estamos enviando algo assim como 60 milhões de tapabocas mascarilhas para São Paulo Rio Grande do Sul e temos essa em Cidade Letra então estamos também com esses projetos particulares que não tem que ver com futebol e com futebol que não trabalha mais sim, sim, claro todo dia todo tempo todo tempo futebol todo tempo me ligam treinadores treinadores daqui treinadores de lá treinadores do Brasil agentes que sempre perguntam sobre tal qual jogador e um sempre tem uma opinião uma opinião para futebol ninguém tem na verdade todo mundo tem uma opinião mas ninguém tem na verdade o que é a verdade de hoje amanhã é mentira a mentira de hoje é a verdade amanhã então o futebol é tão bom e tão apasionante por essas coisas tu falou do jogo contra o Atlético Mineiro que teve lá na final da Libertadores esse ano quando o Ronaldinho esteve preso tu foste visitar tuve com o Ronaldinho aqui tuve com o Ronaldinho aqui com o Assis visitando ele aqui no hotel quando estiveram aqui ficamos também para ir a visitar o Ronaldinho que está aí morando no Rio e tuvemos aí uns quantos dias também visitando aí ao amigo que realmente se portou e foi uma verdadeira injustiça injustiça o que passaram tanto Assis como Ronaldinho e aqui a gente deu muita moral para ele e todo momento a gente normal dieron a entender que eles realmente não tinham nada que ver com esse negócio e e le faziam sentir o carinho e o apoio aqui assim que é bom também falar isso e falar e dizer que Ronaldinho Gaúcho se portou como um cabalheiro como um verdadeiro cabalheiro também com o Assis com o irmão dele e eles não tiveram nada que ver e por isso depois foram embora e uma verdadeira pena mas estivemos também aqui falando muito do futebol com eles qual é teu ídolo no futebol quando tu começou é verdade que quando vai crescendo eu tinha um cara que eu olhava muito Gato Fernandes jogou no Inter ele era meu ídolo eu me gostava muito porque ele gostava muito de sempre ficar no ar sabe de voar e esse tipo de negócio eu gostava muito gostava muito dele olhando olhando a ele vence também arqueiro mas depois também me gostava olhar muito do Chilaber amigo meu também tive muito tempo na seleção um cara com outro perfil um perfil mais de goleiro mais condicionador um goleiro com muita personalidade mas tinha muita presença sabe depois gostava com o tempo olhei muito Navarro Montoya também Senga Buffon muitos goleiros hoje esse tipo de goleiros Chilaber se jogava assim mas hoje um Neuer são os goleiros que se adaptam ao futebol de hoje E qual foi o melhor momento da tua carreira para ti? 2002 porque em 2002 ganamos a Taça Libertadores Jovem Mundial Jovem da final final do mundo fui considerado goleiro número 13 do mundo e também estou em o posto acho entre os 100 goleiros do siglo XX XXI com Chilaber Justo Villar Gato Fernandes também acho que estava na posição 56 isso foi todo em 2002 fui elegido o melhor jogador aqui no Paraguai e goleiro número 13 do mundo e o pior momento o pior momento acho que em Grêmio em Grêmio por por a expectativa que havia em mim por a expectativa que havia no time mas particularmente viver esses momentos a mim não me havia tocado viver porque sempre jogava final sabe mas tocou e e dessas coisas um vai aprendendo vai madurando na sua vida mas sim eu estou consciente que fiquei particularmente em deuda com toda a torcida gremista porque tinha muita expectativa em o que eu podia fazer aí mas eu sim posso falar que vi tudo de mim mas futebol e a vida é assim te dá essas provas que estamos falando hace rato estas provas para para uno realmente darse cuenta que que son fáceis da vida futebol são fáceis o que nunca tem que fazer é tirar a toalha sabe nunca tem que rendir claudicar e sempre tem que tener la mirada para frente é assim qual foi o atacante mais complicado que teve que defender o cara que mais foi difícil Romário Romário todos os jogos que eu encontrei ele todos os jogos o cara fazia gol em um momento dado falava com ele falava com ele não vai ganhar me lembro eu Romário para cara o pior de tudo que Romário caminava sabe caminava e falava e ele era o diretor técnico na cancha e falava para os caras do Fluminense tranquilo devagar devagar e ele ele caminava e eu falava dentro meu falava assim esse cara joga caminhando mais fácil gol mas era um fenômeno eu acho que ele é o melhor definidor de todos os tempos porque o cara passia gol fora da área dentro da área de cabeça sendo um baixinho né era um fenômeno e depois jogamos jogamos Copa do Brasil batamos dois dois lá ele fez os dois goles e o jogo do Porto ele não foi para Porto Alegre e ganamos quatro a um ele não foi ele não foi não mas eu acho que Romário é o cara mais frio para fazer gol um cara que tem eu eu sempre falei que é um eh ele optimista do gol sabe sabe que vai fazer gol em qualquer momento um cara impressionante impressionante o que mais me impressionou e que joguei contra ele obviamente é Romário tem algum jogo que tu olhando para trás para tua carreira seja assim que tu considera o jogo da tua vida aquela partida que tu fez perfeita sim 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 aí muitos né quando eu era muito mais jovem jogava no Taquari era eu tinha setenta quilos eu gostava muito de voar e tem muitas partidas que me tocou sacar a bola no ângulo sabe no ângulo eh pero tenho muitas partidas eh joguei joguei muitas partidas e pero o que se aqui nos clássicos sabe nos clássicos aqui foram minhas melhores partidas eh de todos os outros partidos foi um partido que joguei na Argentina também contra a seleção Argentina um a um também que fui fui sacaram la figura eh me dieron la figura isso também foi um partido transcendente por la por a eliminatória qual foi o melhor treinador que tu teve? ah tem muitos eu aprendi de todos mas houve um que fiz escola aqui no Paraguai né foi Luiz Cuvilla um uruguai que ganou todo ganou como jogador ganou como treinador ganou taça libertadores campeonato aqui no olímpia ganou muito e ele é padre futbolístico aqui no olímpia porque tem uma maneira de ser uma escola uma maneira do de 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 e o treinador que mais pegou no teu pé como e o treinador que mais pegou no teu pé ah muitos mas isso vai ficar vai ficar comigo mas muito mais mas os treinadores que pegam no pé são os que mais te ajudam sabe porque primeiro você não aceita mas depois sim né os treinadores que 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 pegam teu pé é porque acham que você tem condições de fazer os caras que não pegam teu pé porque não acham que você pode fazer alguma coisa né o futebol te deixou mais bonito como o futebol te deixou mais bonito mais bonito sim claro claro o futebol me isso tá aqui me casa tem família cara e como é que era o tabarelo solteiro era um cara assim sossegado sabe um cara tranquilo sempre sempre gostei muito da disciplina né eu de muito jovem eu gostava muito da filosofia dos japoneses né os japoneses sempre falam que a disciplina está por em cima da inteligência sabe então eles falam que se você é disciplinado você vai ligar onde você quer eu sempre tive esse negócio sabe até hoje até hoje eu vou pra dormir nove da noite sabe vinte e um horas acordo cinco da manhã treino gosto muito dessas coisas tener um pouco bem definido as coisas que vou fazer durante o dia sabe eu gosto muito de estar ocupado sabe é mais fácil estar ocupado e não tem tempo para preocupar então eu gosto muito disso sou uma pessoa com projetos gosto muito dos projetos de fazer projetos e de unir voluntades sabe vontade ou segunda terça terça quarta feira eu jogo com o presidente da república jogamos futebol sabe camarra joga também jogamos aí o clássico o serro olímpia o presidente de serro eu levo meus amigos do olímpia e tal e estamos aí compartendo e essas coisas é que queda e dá também no futebol essa oportunidade de você fazer essas relações e quem foi o cara mais resenha que tu conheceu na tua carreira resenha cara com boas histórias fazia palhaçada pitbull cara pitbull louco cara louco mas tem muito aí no no grêmio eu lembro rico também rico mas mas ninguém igual ao pitch né ninguém ninguém tava pra gente encerrar que projetos tu tem daqui pra frente que projetos tu tem pro futuro ah bueno estou aí na na fronteira justamente com brasil tem uma fábrica tapabocas mascarilha né e todo levamos para brasil tem também uma fábrica de argile sabe somo esse negócio de fumar aí esse negócio de argile sabe tem uma marca somo também aí temos uma fábrica e eu gosto muito de fazer projetos e de ter essas coisas né temos vários projetos aí mas no futebol sempre estamos aí prendidos e ligados né e sempre detrás do do Grêmio né tá Tarelli eu gostaria cara de mais uma vez te agradecer como eu já falei no início da entrevista foi o cara que fez eu querer tentar ser goleiro em algum momento e se provou um cara sensacional nesse pouco mais de meia hora de papo então muito obrigado por tudo espero ter sido tão legal para te relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvi elas pela primeira vez não por favor prazer é meu né por voltar e estar em contato com a gente do Rio Grande do Sul por entrar novamente no túnel do tempo né eu sempre gosto dessas coisas e deixei muitos grandes amigos no Rio Grande do Sul o maior patrimônio do Rio Grande do Sul é a gente a gente é espectacular gente boa gente bacana e algum dia espero voltar e ficar um tempo largo no Rio Grande do Sul um abraço para todos e que sigam os éxitos e quando tu vier esse tempo no Rio Grande do Sul a gente se conhece pessoalmente faz um churrasquinho claro cara aí levamos um pitbull esse doido pode deixar valeu Tavarelli até mais ok valeu tchau 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 tchau